Na ilha da Boa Vista, um grupo de pescadores foi surpreendido e atacado por baleias enquanto pescava em alto mar, no sul da Varandinha, a 13 milhas. O incidente ocorreu na madrugada de domingo, resultando na perda dos utensílios da pesca. Esses pescadores ressaltaram os desafios diários que enfrentam, desde condições climáticas adversas até a falta de equipamentos adequados. São essas as imagens que chegaram à nossa redação através do Caça Notícias, mostrando o que os pescadores descrevem como uma tragédia em alto mar. Tudo começou quando o ponteiro do relógio batia pouco mais das quatro horas da madrugada de domingo. Os pescadores foram surpreendidos por baleias e, por causa do incidente, perderam todos os seus utensílios de pesca. Não estava tudo deitado, quatro horas da madrugada, aconteceu uma tragédia, né? Então, tive que resgatar o ponte que estava lá no jato, não tinha leite, por causa do começo da talíma e consegui salvar-nos a tempo, mas tinha uma filha que nunca conseguiu salvar por essa noite, isso ficou assim, tinha nunca treinado. E de mancha que não conseguiu bem resgatar, não conseguiu, não conseguiu, não conseguiu, não conseguiu. Apoio de barco para entrar no bote de mar, que vem para, assim, no momento, que há cesareoso. Já não perdi a vida, mas nunca perdi para morrer de ouça por nós. E também, se for de apoio a ano, para não conseguir resgatar o resto, uma turma que vem, que não se destabilizar. Esses homens do mar apelharam mais prudência dos pescadores e sublinham que esse incidente deve servir de alerta às autoridades. O pior momento que não passa, porque onde nós estamos a viver é melhor para os nossos filhos, para os nossos próximos, para nós mesmos. Onde que nós estamos naquela ilha ali, para o trabalho, para o nosso dignidade, para a nossa família, para nós mesmos, para onde que nós estamos a sentir bem. Pronto, o que acontece com nós, não está a querer para tornear a competir hoje de outra forma, porque não passa uma orgulha onde que não perdi tudo. Mas nunca perdi tudo ao mesmo tempo para não ficar com vida. O grupo dos pescadores relembrou dos seus colegas que perderam a vida no mar, enfatizando a necessidade de mais esforços para melhorar a situação dessa classe. Tem muita espera também, mas tudo que é pescador, nunca perdi-se a sofrer no mar. Nenhum para morrer. Não esqueci, mãe, eu sou de ano, eu não perdi o teu amigo na mar. Eu morri muitos irmãos na mar para morrer, que é sofrer lá, ainda há pouco tempo de morrer. Rapaz, te amo, olha, sou grande pescador na viagem para ir para o sol, que vai morrer. É uma coisa triste, por isso a gente tem a ver, situação de pescador na Boa Vista, se tem a minha estimula de eu, nunca tem necessidade, talvez de salto ou toilha, para não estar bem, para não estar vindo de peixe, não preços, mas caro, para não estar risco, não vir para morrer, talvez a coisa que não está passando, não está acima, mas nunca se valorizar, para não estar mal, para não estar vindo da própria mata. A nós é mal, é aquele que a nós ramos de pé, você entende? Diante dos desafios a serem ultrapassados, destacaram como prioridades a qualidade do gelo, a importância de investimentos em segurança, capacitação e apoio financeiro para garantir o bem-estar e a segurança dos pescadores, profissionais que arriscam as suas vidas no mar à procura de melhores condições para as suas famílias. E aí A CIDADE NO BRASIL